No vídeo de hoje nós vamos testar o Superlist, uma ferramenta nova no mercado que pode ser uma opção ao To Do List, Tiki Tiki e ferramentas desse segmento. Olá produtivo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Daniel e esse daqui é o Produtivme, o canal da produtividade. Então vamos lá, vamos começar. Já estou no site, o site é superlist.com, eu vou deixar o link aí na descrição, se eu não deixar pode me cobrar aí nos comentários. E vamos dar uma navegada aqui rápida pelo site, tá? Então ele está falando aqui sobre, vamos traduzir para português? Vamos colocar um translate aqui? Então casa para todas as suas listas, né? Vou dar uma adaptada. Ficou meio bugado aqui, mas enfim, você vai ler em inglês. Aqui já tem alguns prints, né? Mostrando como funciona. Tarefas, notas e tudo entre. Integrado com aplicativos que você ama, Figma, Galendar, Notion, GitHub, Gmail, tem várias ferramentas. Trabalho pessoal, né? Então você pode compartilhar com pessoas. Ah, os dates aqui, achei interessante. Perfeito para equipes e usuários solos. Então foi o que a gente comentou. Privado até você estar pronto. Então achei interessante, tá vendo? Você vai trabalhando ali depois, compartilha com o pessoal. É o que me parece, né? E aí ele está mostrando aqui, introduzir, make, buy, superlist. Enfim, a gente vai ver isso daqui na prática, né? Então superpoderes de A, legal. Modo offline, colaboração, tempo real, tarefas repetitivas. Aqui é as tarefas recorrentes, né? Tarefas de e-mail. Putz, isso é muito legal. Lembretes, profundidade infinita. Então, entendi que você pode ir quebrando em vários níveis, níveis, níveis. Multiplataforma, privado e seguros. Superlista é privada por padrão. Compartilha apenas com o que você quiser. AF rápido, né? Trabalhe na velocidade da luz, quase. E aí a gente vai ver aqui, cadastra gratuitamente. E o que importa para a gente é que são os preços, né? Isso é extremamente importante. A gente tem aqui o plano Free, Pro, Free Team, Pro Team. Então vamos lá. No Free, que é geralmente o que mais interessa para a gente, né? Tarefas limitadas, notas e lembretes. Listas privadas limitadas. Você pode compartilhar cinco listas com até cinco pessoas. Tem já algumas integrações, Gmail, Google Calendário. Ótimo, né? Microsoft To Do e-mail, né? Então assim, se você enviar um e-mail, ele vai integrar. E-mail Task Summarization, então eu entendo que deva ser provavelmente algum recurso de A. E aí você tem até 10 MB por arquivo e 500 MB de storage, né? De armazenamento no total. Aí a gente está falando de um outro aqui no plano mensal, 10 dólares por mês, que é salgadinho, né? É o preço do... um pouquinho mais barato que o Notion, por exemplo. E aí você tem algumas coisas aqui limitadas. Até 500 MB por arquivo, 25 GB de storage total. Criação de listas com IA, beleza? Tem o plano Free Team, Pro Team, enfim, acho que só vai aumentar isso daí. Que é o suficiente aqui pra gente fazer o download e começar. Ok, fiz a instalação e essa daqui é a janela da aplicação, beleza? Então eu vou me conectar com o Google. Ok, conectei aqui com o Google e aí ele fala, né? Que antes de continuar a gente tem que aceitar. Só vou aceitar aqui os termos de serviço. E não vou querer receber nenhuma novidade. Aí, uma coisa, tá pessoal? Leia o termo de serviço aí, tá? Eu não vou ler aqui porque é só teste, mas leia. Sempre bom, tá? Então ele vai perguntar se eu quero saber mais sobre o Pro, mas eu não quero. Eu quero só ir pro aplicativo. Então vamos ver como é que vai ser essa experiência aqui. Tá escrevendo aqui, tá riscando. Então ok, ele carregou aqui e vamos lá, vamos ver como é que funciona a interface. Então primeiro, a gente tem aqui no canto a Inbox, provavelmente onde eu posso colocar qualquer tipo de anotação antes de organizar. A gente tem aqui o Today, que são as notas provavelmente do dia, né? Tasks, então aqui deve ser tudo. Updates, principalmente se você tiver prazos ou trabalhar de repente com uma equipe, né? E aí as minhas listas, beleza? Vamos voltar aqui no Inbox. Vamos voltar, cadê aquele cara? Bom, vamos ver como é que funciona a estrutura. Eu achei interessante que fica mudando aqui, né? Ele coloca umas imagens, né? Mas vamos voltar nas Tasks. Aí eu tenho aqui, ó, cria sua primeira lista no Sidebar. Então se eu clicar aqui... Ah, entendi. Então como que funciona? Se eu clico na tarefa, ele já aparece aqui nesse Sidebar. Então aqui eu poderia criar minha tarefa. Poderia primeira tarefa de teste. Aqui tem, pelo que eu estou entendendo, o Complete, né? Então se eu completei ou não. Ele fez até um barulhinho. Vou tirar do completo. A gente tem aqui pra fechar, provavelmente, né? Então, pelo que eu estou entendendo, a navegação é muito feita aqui por esse menu. Então, primeira tarefa de teste. Ele tem opções. Vamos ver. Se desinscrever, copiar o link e marcar tudo como completo. Acho que tem como quebrar em várias etapas, né? E deletar a tarefa. Aqui... Ah, é fazer com o IA. Vamos ver. Ah, tá. Beleza. Ele pediu pra eu fazer um upgrade aqui e não vou fazer. Tá? Beleza. Tem como assinar. Então, assinei pro Produtiv.me. Primeira tarefa. Aqui tem prazo. Então, hoje, amanhã, próxima semana. Vou colocar pra amanhã. Tags ou labels, né? Como ele está chamando aqui. Então, vou colocar aqui, ó. Profissional. Profissional, tá certo? E aqui, ele está na lista dos favoritos. Aqui, getting started. Então, beleza. Ok. Vamos ver como é que funciona pra gente criar subtarefas, né? Então, poderia ser, por exemplo, vídeo do superlist. Que é essa tarefa que a gente está fazendo. Então, a primeira é instalar a ferramenta. Depois, testar a ferramenta. Depois, seria editar o vídeo. Porque eu já estou gravando, na verdade, né? Publicar o vídeo. Pelo que eu estou entendendo, você cria uma lista. E dentro dessa lista, você tem as tarefas. Beleza? A gente vai testar daqui a pouco outros recursos. Mas, pelo que eu entendi, faz sentido. Com o nome da ferramenta, superlist. Então, você tem uma lista com tarefas. E aqui, do vídeo do superlist, eu instalei a ferramenta. Estou testando a ferramenta. Vou editar o vídeo que eu estou gravando e publicar o vídeo. Então, tudo isso, provavelmente, eu teria que vir aqui e assinar pra mim. Se eu fosse trabalhar em equipe, em tese, eu deveria compartilhar com outras pessoas. Então, aqui, quando eu clico... Ah, isso é... Eu gostei disso, hein? Quando eu cliquei, ele já foi pra dentro dessa tarefa. Que nem... Vou testar a ferramenta. Então, eu clico nela. Ela que vai pro menu. Se eu fechar, ele volta. Então, é como se eu estivesse quebrando em níveis. Isso eu gostei bastante. Quer ver? Vamos dar uma melhorada aqui. Vamos pegar aqui e dar um check em algumas tarefas. Ah, ele faz uns barulhinhos, ó. Meu... Ouça o barulho. Então, eu vou vir aqui nas listas. Vou criar uma nova lista. E posso chamar de edição de vídeo do superlist. Pelo que eu tinha entendido, eu posso começar a escrever. Vamos ver se ele funciona com markdown. Ó, maravilha! Funciona com markdown. Então, ó. Missão, por exemplo. Aí eu coloco aqui, ó. Criação do vídeo sobre a ferramenta. Vamos ver se funciona aqui, ó. Superlist. E aí eu venho aqui e coloco o link dele. https2. Barra, barra, superlist.com. É. A não ser que eu tenha feito errado, que pode ser, mas ele não usou markdown aqui. Beleza? Mas daria pra eu colocar o link assim, ó. Superlist. Então, beleza. Aqui eu vou dar um comando de cá. Ah, funcionou. https2. Barra, barra, superlist.com. Vou colocar assim, tá? Ele não gerou o link. Vamos tentar de novo aqui, ó. https2. Barra, barra, produtivo e ponto meio. Aí eu vou dar um aqui. Bom. Whatever. Ele não criou. Posso estar fazendo alguma coisa errada, tá? Ah, olha só. Aqueles links que eu criei, veio parar aqui no inbox. Por quê? Não sei. Eu sei. Eu sei por quê. Olha só. Olha só que legal. Quando eu vim aqui no superlist e coloquei comando de cá, na verdade, eu não li. Mas é um comando pra você gerar uma nova tarefa. Então, se eu selecionar aqui, ele deve ter algum outro atalho. Ó. Ah. Palha minha. Olha que legal. Ele tem um local que nem eu imaginei que fosse. Você tem o inbox. E aí no inbox é as tarefas que você não organizou ainda. Então, você dá um comando de cá aqui, ó. Ctrl K. Testar outra ferramenta. Pedir like e inscrição. Então, fiz aqui. Vou no meu inbox. E aqui deixou ver essa tarefa. Olha só, produtivo. Se você está curtindo esse vídeo. Se você quer que eu faça mais vídeos como esse. Que é a primeira vez que eu estou testando essa ferramenta. Deixe o like. Se inscreva no nosso canal. Compartilhe esse vídeo. Manda pra todo mundo que está precisando de uma organização. Quando você fizer isso, eu venho aqui e dou um check nessa tarefa. Muito bom, né? Muito bom. Então, vamos lá. Voltando pra edição do nosso vídeo. Olha só. Eu extintivamente coloquei um barra. E ele já apareceu as opções pra mim. Acho que virou padrão. Depois do Notion, isso virou padrão. Então, ó. Parágrafo. Fazer com IA. Cabeçalhos. 1, 2, 3. Dividir. Bullet list. Númeral list. Bloco de imagem e attachment. Então, coisa simples. Mas eu vou colocar um task. Vamos ver como é que funciona isso. Se ele é uma lista ou ele é uma tarefa. Aí, vamos ver. Se eu clicar nele. Ah, ele abre uma super list. Então, na verdade, deveria ser assim. Criação do vídeo. Beleza? Aqui eu vou tirar esse cara. Porque eu não preciso. Eu posso colocar, na verdade, como tarefas. Então, criação do vídeo. E aqui eu faria, né? Então, instalar a ferramenta. Aí, depois, testar a ferramenta. Editar o vídeo. Publicar o vídeo. Eu gostei bastante desse recurso. Por quê? Uma das coisas que eu sinto falta, muitas vezes, né? Em ferramentas do tipo to do. É porque elas só trabalham com aquela lista de tarefas. Aqui no super list, o que está me parecendo, é que você pode pegar textos. Eu vou tirar um printzinho aqui da própria ferramenta. Então, vamos lá. Tirei um print. E vou colocar aqui, ó. Vamos ver se vai subir. Está com o ícone de imagem aqui. Não sei se você está... Ó, que legal. Então, você pode aqui no super list, pelo que eu estou entendendo, mesclar tarefas com, basicamente, texto. Né? Então, dá muito mais contexto do que simplesmente olhar listas e listas e listas de tarefa, né? Principalmente se você trabalha em equipe. Então, se eu favoritar esse cara, olha, apareceu aqui nos favoritos. Eu posso criar listas. Aí, aqui, quando eu clico na tarefa, ela expande. Então, ó, edição de vídeo do super list, que tem a criação de vídeo. E aí, tem instalar a ferramenta. Aí, se eu colocar aqui o prazo é hoje, por exemplo. E eu vou colocar esse daqui também, ó. Hoje, edição de vídeo, o prazo, 28, por exemplo. Então, aqui eu estou fazendo esse processo. E aqui, vamos supor que eu vou publicar. Não é a data, mas 30. Pronto. Já instalei a ferramenta. Peraí, tem um... Ah, eu cliquei no maisinho aqui e ele apareceu algumas opções. Parágrafo. Não sei se eu posso transformar isso em outro. Ah! Olha só que legal. Eu posso pegar aqui, pelo que eu estou entendendo, né? Ó, vou colocar outro aqui. Vou clicar no maisinho. E, ao invés disso, eu vou transformar em anotações. Então, mesmo dentro, né? Deixa eu só ver se eu consigo mover pra cá. Ó, posso mover pra cá. Então, mesmo dentro de uma super lista, pra assim dizer, eu posso ter textos. Posso ter imagens, posso ter contexto. Então, minha opinião. Isso dá uma grande diferenciada no super list de outras ferramentas. Porque a maioria trabalha com tarefas. Listas de tarefas, listas e listas de tarefas. Eu gostei. Pra ser bem sincero, eu gostei. Não trocaria pelas ferramentas que eu uso. Não nesse momento. Mas eu curti bastante. Achei bem interessante esse conceito. Agora, vamos testar mais algumas coisas aqui. Vamos só ver como é que ficou, então. Inbox, a gente já descobriu. Today são as tarefas de hoje. Task, se você quiser todas as tarefas. Pelo que eu entendi, tá aqui na lista, ó. Aqui tá no inbox, aqui estão as outras. Os updates, são as atualizações. Estão tasks, messages, listas. As listas em si são essas. O que eu favoritei. E tem mais uma coisa que eu quero testar. Vamos ver, então. Se você tá curtindo essa ferramenta, quer que eu faça uma análise um pouco melhor, né? Mais organizadinha. Faz o seguinte. Deixa nos comentários aí. Inclusive, você pode sugerir outras ferramentas pra gente testar no futuro. Dito isso, vamos lá. Tem duas coisas que eu quero ver aqui. Primeiro. Imagina que eu tenho uma tarefa. Então, vou dar um comando de cá aqui. Responder os comentários do YouTube. Certo? Aí, eu vou vir aqui no responder comentário. Vou clicar no prazo. E aí, eu tenho o repeat. Vamos ver as opções. Isso é interessante pra mim. Então, o prazo é hoje. Vou dosar o repeat. Então, diariamente. Semanalmente, às quintas. Cada semana. E você pode configurar. Então, a cada um dia. Tá? Então, assim. Não são grandes configurações, mas funciona. Agora, o que eu quero entender também é o seguinte. Ele já vai me mostrar as tarefas de amanhã. Clica aqui. Ele criou. É, então, é isso, tá? Quando eu clico tomorrow, ele fecha essa e cria uma outra daqui a dois dias. E eu vou deletar essa tarefa pra não ficar me notificando. Tá? Mas, beleza. Tem a repetição. Só que ele não mostra as repetições futuras. Ele espera que você encerre essa. Ele cria uma nova. E aí, quando ele cria uma nova, ele vai colocar um prazo pro futuro. Beleza? E aí, outra coisa que eu quero ver também, aqui nas configurações. Isso aí. Integrations. Então, primeiro, vamos ver o Cephins. Nome, e-mail, features. Então, vamos lá. Sem querer eu descubro um recurso que eu nem sabia que tinha. Tema claro. Tema escuro. Vamos ver como é que fica. Pô, fica maneiro. Fica bem maneiro. Ele vai mudando as imagens. Apesar de que eu acho que não tem como mudar a imagem, pelo que eu entendi. Vou clicar aqui. Vamos lá. Cephins. Dark theme. Aí, a gente tem o blackout theme, que é o escuro total. E a preferência do sistema. Eu tô usando o tema claro e vai ficar no tema claro. Gostei desse daqui. Beleza? Subscriptions. Então, não tem nada. Ele mostra aqui, né? Gostei disso. Ele vai mostrar as informações. E integrations, que é onde eu queria chegar. Gmail. Google Calendar. Microsoft To Do. O encaminhamento de e-mail. E aí, tem alguns que são pró. Figma, Linear, GitHub e Slack. Então, produtivos. Vamos fazer o seguinte. Se você quiser que eu me aprofunde mais nessa ferramenta, comenta aí. Porque eu fiquei interessado nesse cara aqui. Não é nada demais, né? Você, em tese, vai clicar aqui. Vai enviar um e-mail, né? Acho que eu vou ter que configurar aqui. E quando você enviar um e-mail pra esse e-mail, ele vai converter em uma tarefa. Como será que ele faz? Será que ele pega o corpo do e-mail e vai fazer, tipo, um super list? Como será que funciona? Então, se você quiser ver isso, um, você pode testar por você mesmo. Ou você pode comentar desesperadamente aí nos comentários. Pra aumentar o engajamento desse vídeo. E pra que, chame minha atenção aqui pra gente gravar um segundo vídeo mostrando mais detalhes. Curtiu? Então, comenta aí. Eu sei que eu tô falando comenta, comenta, comenta. Mas já faz um comentáriozão falando se você quer que eu continue. E o que você achou dessa ferramenta. Lembrando, nós temos o caixa de ferramentas no nosso site. O link tá na descrição. E eu quero fazer uma verdadeira Pokédex das ferramentas de produtividade. Então, esse daqui é o primeiro de muitos vídeos que eu quero gravar sobre ferramentas. Beleza? Então é isso, Produtivo. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí Tchau.